E aí usuários do Windows XP que gostam de ver aquela clássica tela azul, como é que vocês estão? No vídeo de hoje, vamos testar se dá pra acessar a internet e quais sites você consegue navegar nos dias de hoje. E já comente aí embaixo o seu palpite de quais sites você acha que vai abrir ou não. E também muito importante, não esquece de deixar seu like, se inscreve, marca o sininho, se quiser me mandar alguma coisa, minha caixa postal tá aí embaixo. Manda algum jogo lá, Windows XP, alguma fita, algum cartucho que vai ser de grande ajuda. Tá parado aí na sua casa juntando poeira? Me doa que eu vou fazer bom uso. Então é nóis, tendo isso em conta agora, partiu! E já estamos aqui então, rapaziada, no nosso querido Windows XP instalado bonitinho, com o mouse do dinossaurinho. Essa versão ela tá atualizada, na verdade é a última disponível, o Serve Pack 3, versão de 2002, essa daqui é a configuração do meu computador. Ela é uma versão um pouco mais enxuta, ó, pra rodar um pouco mais leve, a gente vê que o menu é mais simples, ele não tem os jogos, esse tipo de coisa. É como se fosse uma custom ROM. Mas então, vamos testar, primeiramente aqui no navegador Internet Explorer, detalhe que eu tô utilizando Wi-Fi, tá? Então, Windows XP nesse quesito, ele é bem atual, e até mesmo nos dias de hoje, você consegue utilizar Wi-Fi. Aqui de primeira ele não funcionou, né? Mas a gente digita Google. Esperar um pouquinho aí, ó lá, ele já funcionou. Detalhe que vocês viram que eu liguei, eu não sei se mostrou eu ligando o computador aí, mas eu liguei, ele já pegou o Wi-Fi automaticamente, eu não precisei nem conectar. Isso é uma coisa muito boa. Eu não preciso nem falar nada que o Windows Explorer é lento que dói, foi daqui que começou a vir aquela piada lá, né? Olha só, ele fala que não é seguro, eu continuo nesse site, fica vindo essas frescuras aqui, né? O Windows tentando enganar a gente, falando que ele tem um firewall bom, só que na verdade é uma grande porcaria. E aqui a gente consegue acessar praticamente tudo. Eu não vou utilizar o Internet Explorer porque é uma vergonha, eu baixei um navegador muito melhor que é o MyPow, ou MiPow, chame como quiser aí, no bom sentido. Olha a malícia, hein? Tem outros navegadores alternativos como o Camaleão, que também é muito bom. Só que, sem sombra de dúvidas, esse navegador aqui é um dos melhores para você usar no Windows XP. Tanto no Windows XP, Windows 7, esses sistemas mais antigos aí, né? Já veio por padrão aqui no Google. E bom, vamos tentar acessar, por exemplo, primeiramente, o YouTube. Eu já testei no vídeo anterior, ainda funciona numa boa, apesar de sua lentidão, mas você consegue assistir os vídeos. No vídeo passado eu estava assistindo um vídeo do Casimiro, vamos ver se abre aqui. Vai, Casimiro, ajuda nós aí. Nem vou cortar essa parte aqui para vocês verem o tanto de tempo que demora. Detalhe que isso depende também do hardware que você estiver utilizando, né? Olha só, apareceu o Casimiro de novo. Não era esse vídeo aqui, mas vamos assistir ele. Comida da semana feita pela Thalia. Thalia, Thalia. Ó, dando grana para o Casimiro, igual no vídeo passado. Cheio dos anúncios, hein? Não sei se esse daqui é o canal oficial dele. E olha só, rapaziada, já pegou Full HD aqui? Full HD a 60fps. Estamos assistindo um vídeo do Casimiro em pleno 2022 no Windows XP. Que que é isso, Casimiro? Paga nós aí, rapaz. Você deve gostar de Windows antigo também, né? Beleza, deu para a gente ter uma noção. Olha só, não consegue nem fechar a janela aqui direita. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos acessar outros sites, como por exemplo o Clique Jogos. Isso mesmo, vamos ver se ele funciona. Obviamente ele está sem suporte para o Adobe, mas pelo que eu vi tem algumas alternativas. E olha só, rapaziada, ele abriu. Será que dá para jogar o que a gente quiser aqui? Vamos tentar jogar então um joguinho que eu curtia muito naquela época, chamado Age of War. Que já teve vídeo aí no canal. Esse daqui mesmo. Vamos ver se vai funcionar, vamos ver. Oremos. Nossa, o que que eu fiz? Era para fazer... Como que é? Cruzar os dedos, né? Dedos cruzados, nossa. Nossa, dá uma olhada só essa barra de carregamento. Como era diferente. Fazia anos que eu não vi isso daqui. Está demorando bastante, mas eu acho que vai, hein? Acho que vai. Inclusive, quando eu joguei esse jogo, foi no Windows XP o notebook todo zoado do meu tio. Nossa, funcionou, moleque. Tá de sacanagem com a minha cara. Olha isso, funcionou mesmo. Nossa. Nossa, eu lembro que meu tio tinha uma internet de rádio, que era um pouco melhor que a internet de escada. Mas para você assistir um vídeo no YouTube do Windows XP, você tinha que deixar ele carregando em 480p, pelo menos uns 10 minutos. Daí depois, você voltava lá e assistia e ele ainda continuava travando, né? Não sei se, o sacrifício que era. Está carregando, moleque. Carregou, nossa. Você está de brincadeira. Funcionou, cara. Que irado. Calma aí que está zoado aqui. Deixa eu diminuir um pouco. Aí. Nossa, eu adoro essa musiquinha, cara. Eu adoro toda a minha alma. Olha só o Ejofior aqui. Eu geralmente colocava um dinossauro, que era o mais forte, e colocava um cara do Stilingue atrás. O cara do Stilingue ia atacando o Stilingue no inimigo e não levava dano, enquanto o dinossauro ia batendo. Tinha um especial de meteoro. Esse jogo aqui, para quem não sabe, você vai evoluindo desde a Idade da Pedra até a Modernidade. No futuro, você fica até com aqueles robôs lá. Ó, especial de meteoro. Olha isso, cara. Aparentemente é um jogo tão bobo hoje, mas que para aquela época, era tão incrível. Olha lá o cara do Stilingue aqui. Enquanto o dinossauro bate, o cara do Stilingue fica dando dano também. Isso foi só para mostrar para vocês que está funcionando numa boa. Outras coisas que a gente pode ver aqui, que ele funciona 100% também, é as redes sociais nos dias de hoje. Por exemplo, o Facebook. Tanto o Facebook quanto o Instagram, Twitter, você consegue rodar numa boa. Eu não vou entrar aqui, até porque eu não tenho mais conta em redes sociais. Na minha opinião, isso daí é o câncer da humanidade, então eu acabei me retirando. Mas ele funciona 100% para quem quiser aí, você consegue numa boa. Tá bom, vamos tentar acessar os sites daquela época, como por exemplo, o Júlio Fantasma. Quem nunca entrou nesse site para se divertir com aquelas animações bizarras, né? Aparentemente o site ainda está no ar, hein? Ó. Nossa, Nando e Pesão, Contos de Terror, Episódio 1, Show do Rapa. Então está funcionando. Olha isso, cara, eu estou me sentindo nos anos 2000 de novo. Tinha um livro, né? Esse site aqui praticamente morreu, eu acho. Só que para a época era tipo aquele lá, o Mortandela. Tinha também o Assustador. Então, ele ainda está funcionando. Ah, tá, mas eu acho que eles não postam mais nada. Deixa eu conferir isso daqui junto com vocês, porque eu fiquei curioso, hein? Eu acho que aquelas animações em Flash já eram, hein? Quem aí lembra? Eu vou deixar passando aí de fundo se eu lembrar, mas eu tirava o maior barato. Tinha também uma coisa bizarra, umas animações lá do Masturboy. Isso mesmo que vocês estão pensando? Não assistam isso, crianças. Eram umas coisas assim que beiravam um absurdo, né? Naquela época a internet, assim como a televisão, era uma terra sem lei. Hoje em dia você coloca um negócio desse e eles já removem na mesma hora. Vamos ver se dá para a gente acessar, por exemplo, o Pinterest. Eu acho que também dá, hein? É, o Pinterest também funcionando. Ó, com a mesma interface. Eu lembro que eu tirava a maior onda antigamente. Vamos ver se dá para a gente acessar o Tecmundo. No meu trabalho eu também ficava lendo notícias o dia inteiro lá. Um dos maiores e primeiros canais de... Central de tecnologia aí na internet, né? Ó, funcionando legalzinho também. Então, o Windows XP realmente foi uma evolução muito maior do que o Windows 98 e 2000. Porque eu tentei acessar a maioria desse site no Windows 98 e não consegui nada. Inclusive, você pode conferir esse vídeo aí. Deu passando raiva e vergonha lá. Tá certo que o 98 também é muito desatualizado, né? Mas o XP a gente consegue fazer tudo. Ver vídeo, jogar jogos, baixar coisas. Ó, eu até tinha baixado algumas coisas aqui. Que era o Torrent Drivers, esse tipo de coisa. O Torrent não funcionou, mas os outros arquivos de driver eu consegui acessar sim. Legal, né? Bom, mas então é isso, rapaziada. O vídeo de hoje foi esse. Relaxa que vai ter novos vídeos em breve sobre isso. Não esquece de se inscrever. Se possível, comentar. Aquele forte abraço de sempre. Até a próxima. Valeu e fui. Tchau, tchau.